Cordiais Saudações, Fred Jussias é acusado de burlar um produtor de música. Deixe seu like, subscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Fred Jussias é acusado de burlar um produtor de música. Ele entregou 80 e tal mil medicais ao Fred Jussias para que este promovesse as suas músicas. Mas o Fred não cumpriu com o acordo que tiveram os dois, sendo assim o Fred consumiu os valores de uma forma alheira. O produtor acrescentou dizendo que o Fred Jussias é burro, não deveria ter feito isso com ele. O Fred Jussias alega-se sendo um apresentador que classifica os cantores com sambicando, sendo um cantor que faz boa música. Acrescentou o apresentador dizendo estas palavras. Subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like para que não perca mais atualizações.